e fala galera beleza pessoal hoje é um dia que eu tô muito feliz na boa pessoal olha só isso daqui um super nintendo na caixa original tem noção do que que é isso tem noção de que eu joguei isso daqui quando eu era criancinha a caixa não tá das melhores né mas dá uma olhada quem é que se recorda disso daqui pessoal na boa mano isso aqui ó é uma nostalgia isso aqui é um console de de 1993 quando a nintendo veio com esse videogame do brasil 93 92 então pessoal vamos dar uma olhada o que tem na caixa é um console usado né claro né é um console original não tem nenhuma modificação é um console que eu comprei para minha coleção própria novamente vocês estão vendo aqui atrás eu tô no meu na minha sala de trabalho como eu já disse em vídeo anterior trabalho com venda de acessórios para celular então por isso que vocês estão vendo aí o aqui atrás meus produtos eu ainda não tenho uma salinha gamer e futuramente eu pretendo sim o canal indo crescendo eu conseguindo eu vou ter uma salinha da gamer para trazer aqui para vocês mas por enquanto o cenário que vocês vão estar olhando aí é o meu cenário de trabalho que eu jogo aonde eu trabalho vamos dar uma olhada então vamos lá pessoal aqui eu comprei de um cara que ele é colecionador eu comprei para colecionar também volto jogar claro mas eu comprei eu comprei para colecionar e aí galera eu queria mostrar para vocês o cuidado que o cara teve olha só um controle zinho original e japonês esse daqui todo ó todo limpinho todo todo embaladinho se liga só ó olha olha o cuidado como o cara guarda guarda guardava o videogame aqui deixa eu ver se dá para vocês verem o super famicom então como a nintendo era o super nintendo era chamado né no seu lançamento aqui tá um controle original americano esse videogame aqui é americano tá esse super nintendo sendo que quando eu conversei com ele ele tava vendendo separado o controle japonês eu negociei e ele me entregou com o controle japonês também então eu acabei pegando um de cada aqui pessoal tá a fontes vinho ao de vídeo bom vou abrir vamos abrir ó eu vou aproveitar vou testar tá aqui o cabozinho ao de vídeo todo novinho aqui tá a fonte a fonte não é original a fonte eu sei que não é original porque ele ele só tinha uma fonte original e era o do videogame que ele tava jogando e aí então ele me passou essa outra fonte dele vou abrir aqui já o controle dá pra gente já dá uma uma olhada como é que estão os botões vem comigo ter cuidado aqui para não rasgar o saquinho porque depois eu vou guardar no saquinho também para conservar ó ó ó só na moral olha olha aqui ó olha esse barulhinho e quem é que se lembra desse barulhinho dos e dos botões olha que precisão galera ó volta direitinho ó e do outro lado ó ó e olha aqui ó a cruz tudo todos os botões perfeitos nossa que alegria galera na boa e esse daqui eu vou guardar ó vou embalar ele para ficar guardadinho antes eu ainda vou até eu vou testar e vou fazer umas gameplay aqui para o canal olha aqui pessoal quem não conhece esse daqui ó esse aqui com os botões os botões colorido ó ó o controle que saia lá no japão tanto que aqui ó aquele vinha super nintendo aqui ele vem nintendo super famicom os controles certinho ó deixa eu ver se vai nintendo vamos seguindo aqui ó ó ó e aí pessoal consegui com ele algumas coisas é um cartucho original nba live 96 e esse aqui é americano tem aqui um super bomberman vou abrir depois eu já só mostrar aqui eu já vou um dom kong country 2 todos os jogos são originais um dom kong country 3 esse aqui eu zerei algumas vezes tem aqui pessoal o principal né não tem como comprar um super nintendo tem um super nintendo e não tem um cartucho do super mario word e olha só esse aqui que tá desembalado já vou até mostrar para você deixa eu levantar você vê ó tem as marcas de dois anos né não tem muito para o que correr mas eu achei que estava sim também em excelente estado de conservação ó ó tá ali eu vou abrir todos logo eu vou abrir aqui pessoal tá aqui o dom kong country 3 o dom kong country 2 e tá aqui também e aí 2 e esse daqui já dá para ver que é um cartucho fita né cada um chama de um jeito que já tá bem mais cansada né você já vê que tem bastante marca dos anos e aqui o m live 96 e por último don kong country 2 e esse daqui pessoal ó como que está novinho olha só que atrás já tá mais mais gasto né tem algumas mais pequenas marcas mas olha isso vai dar para como que tá e por último pessoal ele o nosso novo antigo usado super nintendo pessoal 1990 poucos aí pessoal mostrar para vocês em primeira mão a nova aquisição aqui do canal minha nova aquisição para minha coleção tá bem bem novinho os botões já estão mais mais antiguinhos né você já vê que o mais escuro do tempo mas quem não se lembra quem tinha quem lá nos 90 e tem um pouco que jogava isso aqui não tem marcado na memória quantas vezes ligar e desligar para o bendito do jogo pegar o que você fazia lá ó e o jogo às vezes precisava de duas três quatro vezes para pegar aí depois você dava que a lejetada puxar a fita dava aquela assoprada e o jogo pegava e aqui pessoal entrada dos controles aqui atrás se eu levantar de novo para vocês verem direitinho e como é que ele está aqui está aqui atrás a saída aqui é o que vai ter o áudio e vídeo aqui é o energia né são os principais e aí é que tinha né para quem fosse usar o rf você tem como escolher o canal 3 ou canal 4 e é isso daí pessoal esse é o nosso novo item para nossa coleção nosso novo console eu vou instalar ele ali agora na televisão vou colocar o cabozinho de áudio e vídeo e e vou trazer para vocês verem a nossa nova coleção funcionando pessoal jogo por jogo vamos lá bora comigo então vem até o próximo vídeo